O Senhor está no comando Paulinas Web Rádio apresenta Deus no Comando O Senhor está no comando É a luz do meu viver É o autor da vida, faz a paz do mundo acontecer Por isso estou aqui, para lhe servir Cruz da vida, minha vida Oh, me leva em seu caminho Me mostra a sua vontade Oh, confio em seu auxílio É pleno de bondade O Senhor está no comando Está no comando O Senhor está no comando Olá amigo, olá amiga da Web Rádio Paulinas Que alegria poder encontrar você em mais um programa Deus no Comando Eu sou a irmã Rosa Ramalho E como é bom estarmos juntos nesta madrugada Estamos no mês de maio E ao longo destas semanas Estamos meditando sobre algumas qualidades de Nossa Senhora Que também nós podemos viver em nosso dia a dia Hoje falaremos de Maria Mãe de Jesus Uma mulher alegre Deus te salve Maria de Maio Das flores nos campos De estrelas no céu Deus te salve Maria de Maio Das mães das novenas Dos cantos de amor Ó filha de Deus Ó mãe de Jesus Nas fontes cachoeiras Nos olhos sois luz Ó filha de Deus Ó mãe de Jesus Nas fontes cachoeiras Nas fontes cachoeiras Nos olhos sois luz Deus te salve Maria de Maio Maria de Maio Maria de Maio Maria de Maio Oh filha de Deus Oh filha de Deus Ó mãe de Jesus Nas fontes cachoeiras, nos olhos sois luz Ó filha de Deus, ó mãe de Jesus Ó mãe de Jesus, nas fontes cachoeiras, nos olhos sois luz Nos olhos sois luz Deus te salve, Maria de Maio Dos pássaros livres, do sol a brilhar Deus te salve, Maria de Maio Ó vale o de graças, sobre o nosso chão Ó filha de Deus, ó mãe de Jesus Nas fontes cachoeiras, nos olhos sois luz Ó filha de Deus, ó mãe de Jesus Ó mãe de Jesus, nas fontes cachoeiras, nos olhos sois luz O apóstolo Paulo, em sua Carta aos Romanos, diz Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz Por sua confiança nele, para que transbordem de esperança Pelo poder do Espírito Santo Vejam que lindo e bom desejo vemos nessas palavras Sabemos que um coração alegre é mais forte e sente-se mais preparado para enfrentar a vida Isso aconteceu com Maria, a mãe de Jesus Quando Maria visita sua prima Isabel, ambas grávidas Maria entoa o mais lindo hino, o Magnificat Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador Porque olhou para sua pobre serva Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo Minha alma dá glórias ao Senhor Meu coração bate alegre e feliz Olhou para mim com tanto amor Que me escolheu, me elegeu e me quis E de hoje em diante eu já posso prever Todos os povos vão me bendizer O Poderoso lembrou-se de mim Santo é Seu nome sem fim O povo dá glórias ao Senhor Seu coração bate alegre e feliz Maria carrega o Salvador Porque Deus faz sempre cumpre o que diz E quando os povos aceitam a lei Faça de pai para filho o seu dom Ele é Deus do Senhor Ele é Deus do Senhor Ele é Deus do Senhor Minha alma dá glórias ao Senhor Minha alma dá glórias ao Senhor Meu coração bate alegre e feliz Olhou para mim Olhou para mim com tanto amor Que me escolheu, me elegeu e me quis O orgulhoso ele sabe dobrar O poderoso ele sabe dobrar O povo dá glórias ao Senhor, Seu coração bate alegre e feliz. Maria carrega o Salvador, Porque Deus faz sempre cumprir o que diz. Quem tem demais qualquer dia vai ver, O que é ter fome e não ter pra comer. Quem passa fome e comida terá, Eis que a justiça virá. Minha alma dá glórias ao Senhor, Meu coração bate alegre e feliz. Meu povo já sente o Seu amor, Ele promete, Ele cumpre o que diz. Aos nossos pais em um dia jurou, Ele é fiel e jamais me enganou. Estamos perto da era do amor, Bendito seja o Senhor. O Papa Francisco sempre insiste de que nós, cristãos, devemos viver com alegria e contou a seguinte história. Pouco tempo atrás, um sacerdote foi nomeado bispo. Foi ver seu pai, seu velho pai, para dar-lhe a notícia. Este homem idoso, já aposentado, um homem humilde, que foi operário durante toda a sua vida, que não havia ido à universidade, mas que tinha sabedoria de vida, deu apenas dois conselhos ao seu filho. Obedece e dá alegria às pessoas. Este homem tinha compreendido isto. Obedece ao amor do Pai, sem outros amores. Obedece-se a este dom e depois dá alegria às pessoas. E nós, os cristãos, leigos, sacerdotes, consagrados, bispos, devemos dar alegria às pessoas. Mas por quê? Por isso, devemos ir pelo caminho do amor, sem qualquer interesse, apenas pelo caminho do amor. A nossa missão é dar alegria às pessoas. O Senhor está no comando O Senhor está no comando Chegamos ao nosso momento orante, momento de nos colocarmos na presença de Deus, silenciando o nosso coração. Neste dia em que refletimos sobre a alegria de Maria, Peçamos a Deus a graça de permanecermos em seu amor para poder dar alegria às pessoas. E não esqueçamos de que a alegria não é viver de risada em risada. A verdadeira alegria é aquela que dá paz, a paz do coração, a paz que somente Deus pode dar. Rezemos o Salmo 91. Como quem se senta no esconderijo do Altíssimo e pernoita na sombra do Todo-Poderoso, digo ao Senhor, meu abrigo e meu refúgio, meu Deus, em quem confio? Porque ele te liberta da rede do caçador, da ponta dos infortúnios, com suas penas de cobre, debaixo de suas asas de abrilha. Sua verdade é couraça e muralha, não precisas temer o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a epidemia que destrói ao meio-dia. Caiam mil a teu lado e dez mil à tua direita, nada se achegará a ti. Apenas contemplarás com teus olhos e verás a retribuição aos perversos. Por que tu, Senhor, és meu refúgio? Colocaste no Altíssimo tua habitação. Nenhum mal te ocorrerá, nenhum castigo se aproximará de tua tenda. Por que ordena seus mensageiros a teu respeito, a fim de te guardar em todos os teus caminhos? Sobre a palma das mãos te carregará, para que teu pé não bata na pedra. Caminharás sobre leão e cobra, pisarás leãozinho e monstro marinho. Porque se apegou a mim, o fiz escapar, o enalteço, porque conheceu o meu nome. clama por mim e lhe respondo. Estou com ele na aflição, o retiro e o torno honrado. Por um longo dos dias, o sacio e lhe faço ver minha salvação. Desejamos que você possa sentir a alegria que vem de Deus e que nos fortalece, anima, ilumina e nos ajuda a fortalecer as pessoas. No coração que conhece a Deus, não pode existir amargura, mas sim alegria. Chegamos ao final de mais um programa Deus no Comando e desejamos que o nosso programa possa ser a sua companhia de todas as madrugadas. Lembre-se sempre, podemos estar tranquilos, pois Deus é o nosso abrigo e segurança e nos quer muito bem. E se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe em suas redes sociais a Paulinas Web Rádio e nos siga também no YouTube, Instagram, Facebook e Spotify. Deus no Comando é uma produção de Paulinas Web Rádio, na locução Irmã Rosa Ramalho e nos trabalhos técnicos Alexandre Soares e Vanderlei Pena. Quem é esta mulher radiante, orgulho do povo de Deus sintonia? É Maria, é Maria, companheira, noite e dia. É Maria, é Maria, companheira, noite e dia. Quem é esta que na América Latina, do México, Argentina, nos dá tanta alegria? É Maria, é Maria, companheira, noite e dia. É Maria, é Maria, companheira, noite e dia. Quem é esta que na noite do povo é força e presença em busca do dia? É Maria, é Maria, companheira, noite e dia. É Maria, é Maria, companheira, noite e dia. Quem é esta que no meio da morte nos canta a vitória e transforma a agonia? É Maria, é Maria, companheira, noite e dia. É Maria, é Maria, companheira, noite e dia. Quem é esta que aponta a derrota de todo opressor e da vil tirania? É Maria, é Maria, companheira, noite e dia. É Maria, é Maria, é Maria, companheira, noite e dia. Senhora de Guadalupe, ó Virgem da Conceição, negrinha do meu Brasil, Mãe Santa da Libertação. É Maria, é Maria, companheira, noite e dia. É Maria, é Maria, companheira, noite e dia. Você ouviu Deus no Comando, uma produção de Paulinas Web Rádio. O Senhor está no comando, está no comando, o Senhor, o Senhor, está no comando, Ele está no comando, no teu dia a dia, no teu despertar, até o anoitecer. Ele tira os espinhos, se aponta os seus braços, acolhe o seu braço, o melhor amigo que alguém pode ter. Ele está no comando, no teu dia a dia, no teu despertar, até o anoitecer. Ele tira os espinhos, se aponta os seus braços, o melhor amigo que alguém pode ter. O Senhor está no comando, o Senhor está no comando. A 13 de maio, na cova da Iria, do céu aparece a Virgem Maria. Ouça a nova versão de A 13 de maio, com Andréa Zanardi e Renato Palão, nas plataformas digitais. Lançamento Paulinas Comep. Paulinas Web Rádio, 24 horas, com você no ar. E aí Obrigado.